Música Música Eu tô com uma ocorrência aqui Tem um policial em troca de tiro, que é SL? O PSL não está na mesma barca Já está marcado, né? Já Puxa a sirene aí, ó Esse trânsito É prioridade Tá, pega Cantou o pneu agora até E tem motorista bom, hein? Sim É brevidade, hein? É brevidade Você sabe que aqui no Paraná Mal usa um giroflex de sirene, né? O cara vai nas ocorrências quase sem nada Ó, próximo, que próximo, hein? Aí, aí, aí na frente Ali, ó Ó o Mike aí, trocando tiro Leva o tiro, leva o tiro Cuidado, cidadão vai do bem lá na frente, hein? Olha o carro Cara, foi cruzado Tentando matar o policial Não deu nem chance Cidadão desceu aqui Ele levou um tiro de raspa, onde ele está falando ali, ó Alguém pra chamar o IML, ó Positivo Querem apoio nesse QRU, eu vou puxar a barca aí Com certeza Precisamos de apoio aqui pra preservar o local do QTH O IML é no QTH, já Tô deslocando aí a polícia civil aí, QC O IML tá aqui, já O... O Mike foi dispensado Precisamos de uma viatura pra preservar o local pra nós retomar o patrulhamento, QCL Deixa eu recolher as evidências Como diz, a brevidade, hein? Aí, beleza Recolhi já a arma IML já tá pela... Esse é o novo mod de cachorro Pra ficar mais realista Os cara mandou... Os cara mandou dar um osso Tá cheio de punição O policial ali tá bem, né? Tá, ele tá normal Só tá com a arma na mão ainda, né? É Tá chegando a viatura pra preservar o local Tá, guardar ela e nós retomarmos o patrulhamento Segundo o copom Polícia civil tá aí, ó A viatura tá tudo preta, hein? Segundo o copom Tem um indivíduo que é procurado aí pela justiça Se encontra aqui pela área Ó, ó Esse cêmen pode ir apoiando isso aí Próximo... Logo aqui, né? Isso Pegado no meu chão Aí, ó Atirando Nossa, cara Ele deu de cara com a equipe aqui, ó Você viu? Ele deu de cara com aquela equipe Era a informação O indivíduo era Tentaram matar o policial de novo O indivíduo era procurado Eu acho que deu de frente com essa viatura que veio dar apoio aí Deve ter vindo dar apoio a essa guarnição Aí, ó Acho que vai poder ser E tinha outra das partes aqui dentro desse veículo vermelho aqui, ó Já passa a informação pro policial civil aí pra poder chamar o E-mail ali No... Ele não chama o E-mail ali, né? Ficou essa viatura aí, ó Pessoal, vamos retomar o patrulhamento aqui Ficou a viatura da ocorrência, mas a polícia civil Olha, olha Olha que treta Ficou a viatura Você viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu, né? E-mail, ele tá vindo ali, ó Cê viu? Tinha outra das partes dentro do veículo também Possivelmente tava junto, né? Desceu armado já do carro, atirando Cê viu? Meu, os caras estavam loucos mesmo Um já tinha pulado fora, um tinha desembarcado do carro E atirando pra cima da... Da polícia e o outro tava dentro do carro ainda Mas isso aí que é rio pra mim, hein? É igual pra ver o que que o indivíduo tá causando Positivo A polícia civil vai tá em cap e aí causa de apoio Positivo Vê o que que esse cara tá salvando E daí nós já... Tá causando E daí nós já chamamos a polícia civil aí, ó Pra dar um jeito nele Ó, ó Viatura Viatura já vindo Provavelmente é outra ocorrência Nossa, já tá lá em frente, lá Logo na rodovia Norte Ali na frente, ó Na rua, parado Olha a tela pra abordagem Tem a arma na mão aí, ó Vai lá, Jig Fuzil, 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 hein A bordagem, né? Eita! Não, Juliano Eu pulei lá embaixo Repetei aí Pode se salvar Ó K47, hein Caminha Polícia civil até o QTH aqui Nossa, eu pulei lá embaixo na hora que o cara mirou a cara E agora pra me subir? Só foi tenso, hein Cê é louco? O cara tá de fuzil com 1.40 Eu vou fazer o quê? Meu senhor, Santa Barberá de Júnior, cara Meu Deus, Júnior Olha o Júnior Eu vou caçar um Dark aí pra me subir Nossa, olha só, mano Cai na água Ó, os populares ligaram dizendo que tinha um indivíduo causando armado e tava armado ali De AK-47 e a hora que viu a viatura já Já revidou contra a guarnição Ó, chegou o IML aí, ó Retomando aí, ó Retomando aí, ó Ô, viatura Polícia civil aqui vai ter que encerrar o plantão preventivo agora, positivo, o plantão regional aí Daqui a quatro horas a Polícia vai retomar o plantão aí, QSL O que é CL? O que é CL? O que é CL? É CL e TKS Que é R e V Tô com um... Tô com um indivíduo, o potencial de terrorismo Copiou? É positivo, vamos averiguar esse terrorismo e logo em seguida tem uma suspeita de sequestro, que é certo? O povo acha estranho, né? Que ela tá falando Alá Hakubá toda hora e... Quem? E a mulher aí tá com gestos estranhos, então... Vamo lá, tão achando que ela é terrorista É, meio estado islâmico aqui É então, aí começou a gritar Alá Hakubá, falaram aí Ó, vamos chegar no Xiu aí Tá lá dentro da construção, né? Nossa, só o lugar ainda Vou deixar a viatura, mas vamo a pé, Pedro Vamo no... No Xiu Que boa, lá, pra salvar ela mesmo Xiu Que legal de boa Tá dentro da construção Vamo lá lá, de boa Eu acho que tá aqui, hein? Sem... sem visual ainda Por enquanto sem visual Tô vendo um... Uma pessoa ali Parece que tá com binóculos Tá vindo Eita! Opa! Eita! Meu Deus do céu Eita! Granada mesmo Ó, cuidado hein, vamo entrar aí dentro e vamo ver se não tem mais ninguém Eu sei que houve explosão Nil aqui, Nil aqui, Nil Verifica ali se tá com vida o indivíduo Positivo Espero que não Tá de boa Se ele tiver com vida, termina Oi Eita! Opa! Coisa errada Cautela aí, hein? Tá gravando ainda, Rafael? Positivo Tá... Deu QTA esse daqui já Alguma coisa tá explodindo, nós tem que... Busca averiguar aí Deixa eu ligar a lanterna Porque tá feio aqui a coisa Deixa eu ligar em cada lugarzinho aqui, olha Pelo apoio É, pior que eu não vejo ninguém Eu acho que nós podemos lá verificar o sequestro, né? Pessoal, tu acha nem estranho, né? Essas explosões aí, em seguida Deu Neo aí, ó Deu boa Eita! Pô! Opa! Deve levar uns caras aí Cuidado, hein? Cautei... Olha lá, tá vindo outro Olha lá, olha lá, olha lá Tem cara escondido lá atrás? Tem um veículo ainda, um veículo Tem um veículo ali, ó Cuidado, hein? Cuidado, hein? Eita! Eita! Foi do meu lado essa Cadê? Nossa, se eu não vi, talvez eu... Eita, de novo! É botijão? É Neo aí? É, eu só vi uma explosão aí Bora pro sequestro Bora pro sequestro Sequestro em andamento Ué, Mike Como que tá explodindo esses... Essas... Coisa? Depois tem andamento, hein? Bora, bora Sai, filho! Sai, filho! Tem aquela ocorrência aqui ainda É, então ainda o Mike... O Mike tá até aguardando ainda Ai! Nossa! O cara voou longe pra mim O motorista aqui é bom Vai sim, hein? Calçada, amigo Calçada, amigo Outro jeito é na outra ilha, hein? E eu tô com o cilibrinho iluminando todos os lados Consiga? Eu com o cilibrinho aqui O apoio é pra outra ilha, amigo Outra cia Nossa! Ele anda à direita aqui Daí tá faltando guarnição, né? Pra... Pra aquelas bandas Fecha mesmo! Ai, filho! Nossa! Ele fecha? Olha o título Olha o acidente que ele fez Santa barbeiragem Ele que fica no prejuízo Porque nós usamos ELS Hahahaha Nós usamos ELS V7 que nada nos impede Rafaela Rafaela, já sabe que no GTA V já tem ELS também, né? Oi? No GTA V já tem ELS também Tem, tem Ainda buga as portas, ainda eu vi No banco aqui? Não liberou, hein? Aqui é beta Tanta barbeiragem ali, ó Eu? Mas é longe, hein? Tá longe ainda? Pelo jeito? Meu Deus! Nossa! Que... É um carro capotando lá na frente Ai não, é pro outro lado que era pra derrapar Bateu Bateu, né? Ninguém fala nada, todo mundo só olhando as pilotagens Ainda bem que eu não tô no lugar desses policiais aí dentro O cara já fugiu, o cara já fugiu, hein? Já fugiu com a vítima Passaram informação que o indivíduo tá... Tá em fuga, hein? Tá em pinote? Tá em fuga, na outra rua, aqui no lado direito Pegar ele do outro lado Já arma aí pra fora aí, Tinex Então prepare-se Pra furar o pneu do indivíduo Pegu ele ali na frente? Logo ali na frente, hein? É um engolte É um engolte? Engolte? Esse carro aí da frente aí, ó Pô tio, já tô batendo... O... Coisa nele O cara tá em pinote, cuidado que tem vítima no veículo Filho da mãe A vítima tá lá Deu um tiro, acho que eu acertei o pneu Só... Só atira se tiver mira aí no pneu Acertei um... Acertei um aí, ó Agora vai bater o carro, hein? Certo... Vamos acertar no pneu da frente agora Aí, ó, parou Se você piscar, você morre O cara tá sequestrando o irmão dele, velho Nossa, por... Eita Filho da puta Quase que eu... Oh, Rafael Que filho da puta Aropela o policial de novo, tu vê? Fica com a minha... A vítima aí ou vai ficar aqui assustada? Tira ela do carro Deixa eu recolher essa evidência Meu Deus, cara Ele... Ai, meu caramba Vamos conduzir aqui o veículo com a vítima Vamo, vamo sim Vamo sim Vamo sim Bora Cês vão na frente e eu vou logo atrás fazendo a segurança Positivo Caramba, vamo Vamo ter que levar até um hospital, né, pessoal Porque... O hospital? É Ah, Rafael, cê puxa... Puxa a sirene aí Por que ela? Tamo a... Prosseguindo aí, o hospital Mano, cês tá mandando um convite aí, ó Vítima aí, só quando ele tá carregando e o meu jogo não perde, mano Só um pouco Olha aí, Tinex O cara roda, velho Aí, chegamos no hospitalzinho Na emergência Pode ir? É já aqui Olha aí, já E que é? Emergência Chegamos aí no QTH Pô aí Deixa ele aí Sucesso, hein